Uma dúvida que aparece muito na caixa de comentários e perguntam pra gente é Eu tenho um computador e tô pensando em comprar, sei lá, uma TV gigantesca Vou usar, ao invés de um monitor, usar uma televisão pra usar o meu PC Nesse vídeo a gente vai falar das coisas que você precisa ficar de olho Quando tá pensando em fazer esse tipo de setup E também pra fazer os testes de como é ter uma TV ou uma tela gigantesca no seu PC A gente vai trazer o creme de la creme nas especificações e contar como é a experiência Nesse vídeo vai ser difícil porque eu tô aqui ainda Acho que dá pra perceber aqui atrás Nesse vídeo a gente vai falar um pouco das especificações E tipo de recursos que você tem que ficar de olho se tá pensando em comprar um display gigantesco Pra usar no seu PC Esse caso aqui, esse monitor aqui da Ouros é muito interessante Porque apesar de ele ter 43 polegadas E vocês não tão vendo nada exceto ele no quadro Ele na verdade é um monitor Ele tem tamanho de TV Porte de TV, jeitão de TV Você olha e pensa que é uma TV Mas não tem receptor de sinal Sei lá, eu acho que é isso que separa um monitor de uma TV Você não consegue ligar a programação tradicional da TV nele Vou tirar ele aqui da caixa E começar a comentar o que que você precisa ficar de olho A primeira coisa é Apesar das resoluções serem iguais Não é exatamente igual você pensar Uma TV Full HD Monitor Full HD Uma tela 4K Monitor 4K Por causa do tamanho Então por exemplo Quando eu falo uma tela Full HD A priori é uma resolução legal Se você tem um celular com tela Full HD Se você tem um monitor de sei lá 23 polegadas Full HD Bacana Só que quando a gente começa a falar de telas maiores Como é o caso disso aqui Uma tela de 43 Monitor de 50 polegadas A verdade é que a percepção muda muito Porque apesar da quantidade de pixels ser a mesma Se a tela é muito grande A densidade reduz muito Então se você tem uma tela de 50 polegadas E você tem ali 1920 pixels Se é uma tela de celular O pixel vai ser minúsculo E se for uma tela gigante Vai ser pixels visíveis Então apesar da resolução ser a mesma O resultado final A sensação é muito diferente Então quando você está de olho Então se você está de olho Em uma tela muito grande Fica de olho na resolução E nesse caso aqui É muito importante ela ser uma resolução 4K Que é o caso desse display Isso acontece porque Apesar do tamanho todo Que a gente tem aqui Cada pixel não vai ter um tamanho muito grande Então a densidade de pixels Vai ser maior E a percepção de que a imagem tem qualidade Vai ser maior Então se você está pensando em comprar uma tela 4K Se você está pensando em comprar uma televisão Para você usar no seu PC Definitivamente não busque Full HD E também Quad HD Sei lá Acho que as TVs nem costumam ser Quad HD Elas normalmente pulam direto para o 4K Busque a alta resolução Porque vai ser perceptível A baixa densidade de pixels E tudo isso é agravado por um outro fator A proximidade com a tela Então se você comprar uma TV 50 polegadas Full HD Mas ficar a 3 metros dela 4 metros dela Até que a percepção da resolução não é tão ruim Só que isso aqui é um monitor de um PC E sei lá Eu nunca usei um monitor de um PC A muitos metros de distância Não faz sentido Então foco na densidade de pixels E na alta resolução E é o caso desse cane aqui O F43U da Oros É uma tela de resolução Ultra HD Ou 4K Nas TVs normalmente eles chamam isso de Ultra HD Um belo de um painel Beleza, eu tenho que achar as pernas para deixar A segunda coisa que vocês tem que se preocupar É com a questão Do atraso da imagem Então TVs normalmente tem outra preocupação Elas não são feitas Nossa, isso aqui é o pé dela Ela é desse tamanho Não pode ser só esse Até que outra Normalmente telas para televisão Não estão muito preocupadas com atraso Afinal você vai ver, sei lá Filme, TV, esportes Então se tiver alguns milissegundos de atraso Para cada quadro ser exibido Isso não é um problema Só que quando você está jogando Isso é perceptível Então o que acontece em muitos monitores É que eles têm muito atraso E quando você joga você percebe Porque quando você aperta o botão Você clica com o mouse e você vai sentir Quando você move o mouse E você vai ver o mouse se movendo com atraso Isso é horrível para você jogar Então Uma coisa que você precisa ficar de olho Se você for comprar uma tela muito grande Principalmente um televisor É se ele tem modo game E também qual é o atraso Quanto menor, melhor Porque senão a sua Sua percepção de jogar vai ser muito ruim Você vai sentir esse atraso E a principal forma que você vai sentir esse atraso É quando você estiver clicando para atirar em alguém Quando você estiver movendo o mouse pela tela Vai dar certo Eu acho Agora eu giro isso Acho que falta um parafuso E quando você fala com monitores Os monitores gamers costumam cuidar isso muito bem Nós sempre falamos aí de taxas de atualização De um milissegundo Tempo de resposta de um milissegundo Esse tipo de coisa As TVs estão melhorando nesse aspecto Principalmente por culpa dos consoles Vocês vão ver várias especificações que eu vou falar aqui Isso melhorou muito No passado as TVs raramente cuidavam esse tipo de especificação Só que com os videogames Trazendo tecnologias novas E muita gente de olho neles Para combinar com seus televisores Melhorou a parte de gaming nos monitores Mas continua de olho Tem muitas vezes aquela TV 4K De não sei quantas polegadas Com várias tecnologias interessantes Mas que pisa na bola nessas tecnologias Que quando você estiver usando o computador E não é nem para jogar É só usar o Windows Você vai sentir esses atrasos E a experiência vai ser prejudicada Ok Apesar de algumas Ecentricidades nos pezinhos Na real Foi mais fácil do que eu imaginei Montar esse monitor aqui da Oros Outra coisa que vocês precisam ficar de olho É a questão das conexões Que fica Neste caso Fica um deste lado aqui O DisplayPort É sempre a sua prioridade Você sempre que puder usar o DisplayPort No PC Gamer Dê prioridade Por usar ele Então as novas tecnologias Costumam chegar nessa conexão Ela normalmente suporta Taxas mais altas de atualização Suporta resoluções mais altas Normalmente as tecnologias São implementadas Primeiro no DisplayPort Então Se você tem um PC E um monitor Os dois suportam o DisplayPort Use o DisplayPort Ponto Quase com certeza É a melhor configuração Do seu computador Só que TVs costumam Não trazer o DisplayPort Então elas costumam trazer Somente HDMI Isso é um ponto alto Do modelo que a gente está testando Esse aqui da Horus Porque ele meio que tem tamanho de TV Mas como ele é um monitor gamer Ele está trazendo o DisplayPort Se você vai optar por uma TV Para jogar Aí fica de olho Você tem que cuidar Qual é o padrão Então atualmente Muitas TVs estão migrando Para o HDMI 2.1 E eu recomendo Vocês ficarem de olho nele Porque ele suporta 4K 120Hz Então dependendo Qual é o PC Que você vai montar E a taxa de quadros Que você vai jogar Vai fazer toda a diferença E também vai dar suporte A tecnologias como A atualização de quadros variável O VSR Variable Variable Frame Rate Não F Variable É O VFR VFR Então essa tecnologia Tem suporte já em placas da NVIDIA E da AMD mais recentes E fazem aquilo que a gente já conhece Com tecnologias como G-Sync Como o FreeSync Mas para funcionar no HDMI Precisa ser esse padrão HDMI 2.1 No DisplayPort Isso é muito mais fácil Tem muito mais placas Muito mais conexões Muito mais monitores Mas como a gente está falando De alguém pensando Em uma tela grande Talvez uma TV Fica de olho nessa configuração Bom galera Eu vou começar testando O primeiro cenário Que eu queria ver Isso em ação Nossa senha Era um jogo De muito movimento Porque eu queria Primeiro ver Como é que fica O meu tempo de resposta Como é que é a responsividade Nesse setup Que a gente montou E também Tentar pôr em ação Esses 144 Hz Que a tela tem disponível Então estamos jogando aqui Com o que eu acredito Seja uma 3080 Ti Eu acho que ali Está uma mainboard Da Gigabyte Voltada para Z590 Então se eu não me engano Está o Core i7 11700K Nessa bancada Nesse momento Estamos jogando A mais de 100 quadros Aqui Warzone Uma certa constância E a primeira coisa Dessa experiência Que eu estou tendo Estimo que eu estou Mais ou menos A um metro Da tela De 43 polegadas Eu acho que essa É a distância correta Porque ela está Cobrindo toda a parte central Do meu campo de visão É sempre bom lembrar Campo de visão Você consegue perceber Movimentos E algumas coisas Bem nos cantos Da sua visão Mas tem uma área Mais central Que é onde você Realmente vai ver Com mais nitidez E a tua visão Vai degradando Digamos assim Sua percepção Fora desse ponto focal Eu estou em um ponto De distância E de visão Que para mim Está muito confortável Só se eu quero ler Sei lá Alguma coisa Muito no canto Da tela Eu até tenho Que mudar Meu campo de visão Mas olhando Aqui no centro dela Estou tendo uma boa Visão da imagem Como um todo E está bom Como vocês podem ver Eu não estou com fone Eu estou usando O próprio sistema De som do monitor E assim Ele é bom o bastante Eu diria Estou achando bom Jogar com ele Mas eu não Acho que ninguém Não acho que alguém Deva jogar com o som Da tela Por mais que ele Dê alguma noção espacial Ele tem duas caixas Então pelo menos Uma noção de esquerda Direita Estou tendo aqui No gameplay Definitivamente Você vai jogar Com um bom fone De ouvido Tanto pela imersão Quanto também Pela Para essa sensação espacial Você ter uma noção De onde os caras Estão chegando Apesar que eu não sei Como Eu consegui entender Que o cara Estava vindo de trás Sendo que a caixa de som Está na TV Na minha frente Eu não sei Como é que eu consegui Ter essa sensação De profundidade Não me perguntem Para mim isso foi Acima do que eu estava esperando Esse é um bom momento Para destacar Que não é só A tela que precisa ser 4K É que você precisa De hardware Para rodar o game em 4K Então a gente está usando Aqui uma 2080 Ti É por isso que a gente Está conseguindo Mais de 100 quadros Se eu trocar para Full HD Não vai ficar legal Porque eu estou muito próximo Da tela Como eu havia comentado antes A densidade de pixels Fica ruim Então por exemplo Eu posso até testar aqui Enquanto eu estou jogando Aparentemente não tem ninguém aqui Se eu vir aqui No geral E mudar a escala de resolução Então por exemplo Cadê Gráficos Estou aqui em 100% Se eu reduzir para Full HD Que é mais ou menos Aqui E eu jogo em uma tela Full HD Ultra Wide Em casa E para mim está super tranquilo Só que uma tela Full HD De 29 polegadas E agora E agora eu estou jogando Numa tela De 43 polegadas Na mesma resolução Só que a sensação De falta de definição Da imagem É perceptível Então lembrando Se seu plano É jogar numa Errei Se seu plano É jogar numa Numa tela Num tamanho tão grande Desses e tão próximo Você não apenas Precisa da tela 4K Mas você vai precisar De um hardware em 4K Porque senão A qualidade gráfica Vai sentir o impacto Não é que está ruim É Full HD Full HD não é uma resolução Baixa Mas é que O espaço que o Full HD Está tendo que cobrir É tão grande Que eu estou vendo Serrilhados A sensação que eu tenho Agora é que o jogo Saiu do foco Comparado com como Eu estava jogando antes E eu até trocaria a resolução Mas a última vez Que eu troquei Resolução Eu morri E no efeito Causa consequência Agora eu acho Que se eu trocar a resolução Eu sempre vou morrer Outra coisa que eu quero Dar uma olhada É a questão de produtividade Então o que acontece Eu já trabalhei com telas 4K E você consegue ter 4 vezes a resolução Full HD Então é o que eu vou experimentar aqui Vou tentar abrir Sei lá 4 coisas Só que Outras vezes que eu experimentei isso Não ficava bom Por causa de que Mesmo que você use uma tela 4K Às vezes Se ela tem uma Tela pequena Sei lá 30 37 29 Polegadas Não sei qual é o tamanho do display Todas as vezes eu testei Com um display bem menor Esquece E agora que eu estou mais perto dele Eu acho que eu conseguiria Trabalhar com as três janelas Ou por exemplo Num combo Tipo esse aqui Com uma janela ocupando Outras duas aqui Porque vê que eu estou navegando pelos arquivos Com bastante espaço até Aqui também tem espaço para ver Estou vendo quase duas linhas De aplicativos E aqui eu tenho uma boa quantidade de notícias aberta Então por exemplo Se você está editando vídeos E está usando o Premiere Você consegue ter o vídeo em Full HD Completo aqui no canto da tela E sua timeline também Numa definição bastante alta Para você conseguir ver os detalhes da timeline E pela tela ter uma área grande Você não só tem definição Como os elementos não estão pequenos demais Então outras vezes eu usei a tela em 4K E está ali Está em Full HD Mas está desse tamanho em Full HD E dessa vez não Eu tenho uma tela aqui Que sei lá Isso é umas 20 polegadas sozinha aqui De tela Então eu estou conseguindo ter um balanço Acho que funciona Para a produtividade Você usar uma tela desse tamanho E trabalhar nela Aqui eu estou tendo que correr um pouco mais o olho Comparado com o meu gameplay de antes Por exemplo Se eu estou usando essa tela Eu estou tendo que mudar Meu ponto de visão Mas acredito que Mesmo que você tivesse uma tela Ou dois monitores Você também estaria fazendo isso Você estaria mudando de uma tela para outra Com o seu olhar E então De qualquer forma Você vai ter que mover O ponto focal aí De para onde você está olhando Mas Estou vendo potencial Para trabalhar numa tela Nesse formato aqui Eu estou achando interessante Você ter 4 telas Full HD Uma do lado da outra É algo que eu acredito Que seja bastante funcional Antes de a gente fazer um próximo teste Eu quero mostrar uma coisa ainda no computador Que é o seguinte Agora falando especificamente Desse modelo da Ouros A gente já testou no passado Outras telas O interessante dela É que ela vem com controle Mó estilo TV Mas lembrando Não tem antena aqui Você não consegue ver TV Tradicional nela Você consegue ligar coisas na HDMI Mas não Vai ligar o cabo da sua TV Por aqui Ou antena E ela tem Junto com ela Tem um hub USB Você consegue conectar direto No seu PC E tem algumas configurações Que você faz com um aplicativo Então você pode configurar Algumas coisas aqui Via o controle Como costuma ser Mas você pode abrir Esse OC Sidekick E consegue fazer alguns ajustes Então por exemplo Se eu quero mudar o modo da tela Você pode deixar alguns presets De configuração De saturação De cor Já está prontinho Já está prontinho aqui E é bem mais fácil Algumas coisas como timers Ele tem overlays Então por exemplo Você pode ligar um timer No canto ali da tela E deixar correndo Você consegue Ligar o refresh rate 144 FPS A taxa de atualização Se você está jogando Com atualização variável Vai até conseguir ver Isso acontecendo Dá para fazer umas coisinhas Meio trapaceirinhas Tipo Pós-processamento Para estabilizar a mira É algo que a tela faz E como é feito Via hardware Você não vai ser banido Dos seus jogos Habilitando isso Dá para ligar uma mira No meio da tela também De novo Via hardware Então Novamente Isso aqui não está passando Pelo sistema operacional Então Você não vai ser banido Por isso Está cheio dos cheats Essas telas Os fabricantes de TV Não tem nem vergonha De fazer essas coisas mais Você também consegue Então configurar Algumas coisinhas Para melhorar Até algumas vantagens E uma coisa Que eu acho legal É esse Cadê ele aqui Dashboard Você consegue habilitar A gente usa muito Aqui no Adrenaline Mas usando através Do MSI Afterburner Aquela possibilidade De você ver Lá em cima Tem temperatura Da placa de vídeo Frequência da placa de vídeo Do processador Taxa de quadros Esse tipo de coisa Você pode habilitar Ali em cima E isso Como não é via software É próprio hardware Da televisão Você Da televisão Um monitor Que parece uma televisão Que está na minha frente Isso quer dizer Que você não vai ter conflitos Então Forza Horizon É um jogo que dá problema Quando a gente tenta Usar o MSI Afterburner Porque o Forza Horizon Acha que Esse overlay Que a gente liga É trapaça Tem alguns jogos Que não deixam rolar Tem alguns jogos Que dá incompatibilidades Como isso aqui Não está passando Por nada do software Está diretamente No hardware do monitor Você não vai ter problema De incompatibilidade Então sempre vai funcionar E vai mostrar umas informações Não está 100% Porque aparentemente A velocidade das fãs Do nosso processador Estão a 99,999 unidades Eu não sei nem o que é isso É só um número Agora foi a 1000 Sei lá Ele está se atualizando Também Não sei Agora está Sei lá Esse está bugado Mas dá para você configurar E depois mudar Esse tipo de coisa E tem mais algumas funcionalidades Como Picture in Picture Você vai pôr Tipo sei lá Você vai ligar um videogame Vai deixar pequenininho videogame E isso aqui grande Ou a série que você está vendo E o que você está trabalhando Você consegue fazer Esse tipo de administração Na tela E o último recurso Que eu queria destacar Dessa tela Que é legal É o KVM A gente já testou Em outro setup Então nós mostramos Uma outra tela da Ouros KVM é um recurso Que você liga um único cabo USB tipo C No seu celular No seu notebook Alguns dispositivos compatíveis E já passa vídeo Passa os dados Passa tudo Então ao invés de você ter que ligar Mais de um cabo No seu computador No seu notebook Não sei o que Você conecta o celular direto E a imagem já vai ali Para a tela Dá uma olhada A gente tem vídeo sobre isso É uma funcionalidade Bem legal Mas um monitor Desse tamanho Que está com cara de TV Não necessariamente A gente vai jogar só no PC Então Hora do segundo teste Outra coisa Para você ficar de olho É se você está cogitando Ligar um carinha Que nem aquele ali O Xbox Série S Ou qualquer videogame Da nova geração Série X Ou Playstation 5 Não é toda a televisão Que tem as especificações Que você deve buscar Mesmo o Série S É bom ficar de olho Que ele tem alguns recursos Que se o monitor Que você está pegando Não tiver compatibilidade Você vai perder Algumas capacidades Então por exemplo Vou ver aqui Pular nas configurações Para mostrar para vocês Na parte de opções De TV e vídeo Então a gente está com ele Em 4K Estamos usando a taxa De atualização A 120 Hz E se eu entrar Nos modos de vídeo Pode ver que eu tenho Muitos modos Eu tenho a compatibilidade Com 4K O HDR10 HDR dinâmico Permitir a taxa De atualização variável Usar ali Até 50 Hz Então o que acontece Aqui é o seguinte Dependendo da versão Da HDMI Isso não vai estar disponível Então as TVs Mais recentes Vocês não devem ter Tanto trabalho As fabricantes estão cuidando Para atender Principalmente a HDMI 2.0 Que é o que tem aqui Esse modelo da Oros Também Se você pegar Versões mais antigas Da HDMI Por exemplo a versão Em vez da 2.1 Pegar a 2.0 Você já começa a perder Coisas como 4K Com 120 Hz Você perde recursos Com uma taxa De atualização variável Essa aqui é uma coisa Que você tem que ficar De olho em games E no DisplayPort Estava mais fácil Tem muitas versões Do DisplayPort Que dão suporte Agora a HDMI É a 2.1 Então você tem que ficar De olho Para você ter suporte A tudo isso A TV que você está pegando Tem que ser compatível Com isso TVs mais novas Vão ter Mas a grande maioria Das TVs antigas Galera vão estar Em HDMI 2.0 Então muitos desses recursos Se perde Então por exemplo Se eu venho aqui E abro o Fortnite Fortnite é um caso Interessante Porque ele Eu estou jogando No controle Mas eu podia estar Jogando no teclado E mouse Tem suporte A gente já fez um vídeo Aqui no Adrenaline Sobre isso Mas ele é um jogo Que poderia muito bem Ser jogado no Xbox Série S Nessa TV Nesse setup Que eu estou E ele tem suporte A 120 Hz Mesmo com a gente Jogando Aqui em cima Mesmo no Xbox Série S Então ele reduz Um pouco a resolução Eu estou vendo Que o 4K Não está sendo Totalmente aproveitado Agora no Série S Eu consigo perceber Que a renderização Está em uma resolução menor Mas a taxa de 120 Hz Resulta nessa imagem Super fluida Os movimentos Estão muito bons Então inclusive Ele está mantendo Ele tem bem pequenininho Uma taxa de quadros Ele está mantendo 120 Hz E é por isso Que eu tenho Essa fluidez Do movimento Está muito fluido Jogar aqui Por mais que Para isso O Xbox Série S Largou um pouquinho De mão da resolução Se eu fizesse A questão de jogar Mais próximo do 4K Eu teria que jogar No modo Desabilitar O modo 120 Hz 720 frames Mas por estar usando Todas as tecnologias No HDMI 2.1 Eu consigo ter Uma experiência Muito boa E que funcionaria melhor Provavelmente Eu jogaria com o teclado E mouse Não com o controle Já que comecei Vamos continuar assim E está funcionando Muito bem Que nem aconteceu no PC Então A tela Meio que está Cobrindo todo O meu campo de visão Nessa distância Que eu estou Está confortável Tipo Eu não estou sentindo Eu até às vezes Olho Mexo o olho Para procurar alguma coisa Mas não está tão mal E para a experiência Está bem positivo Eu só não sei Se tem alguém Que vai brigar Nesse lugar Ali Nossa É só que Uma pancadinha nele E não deu para chegar Bom Algumas conclusões A primeira Eu sempre tive curiosidade Mas nunca tinha feito Essa configuração Ficar perto de uma tela De quase 50 polegadas Nesse caso A gente tem uma tela De 43 polegadas E jogar A mais ou menos Um metro Que é o que eu estou dela De distância Funciona Menos que isso Também não vai funcionar Se você está pensando Em usar uma TV Para sua tela de desktop Eu não chegaria mais perto Que isso dela Essa distância está cobrindo Praticamente todo o meu campo De visão E está funcionando bem E é algo Que eu cogitaria Então Tanto para trabalhar Para você ter aquele Campo todo Das quatro telas Full HD No seu campo de visão Quanto também Para jogar Eu também acho Que ela pode entregar Bons resultados Você só tem que cuidar Que nem sempre as TVs Tem as configurações Que a gente tem nos monitores Então Conexão DisplayPort Altas taxas de atualização Atualização variável Essas coisas estão chegando Nas TVs Graças aos consoles Caras que no Xbox Série S Série X Eles estão embalando Essas configurações Mesmo quando você não tem DisplayPort Que é o que vai acontecer Na maior parte Dos modelos Que você vai encontrar Para a compra Pode ser que você consiga O 4K 120 Hz Você vai conseguir A taxa de atualização variável Só tem que ficar de olho Se a sua placa de vídeo No computador Vai ter suporte E sim Eu acho que esse setup Pode fazer sentido Meu gosto pessoal Continuo preferindo Uma tela ultra-wide Curva mais próxima Com um display Um pouquinho menor que isso Então eu um pouco Mais próximo da tela Mas aqui eu acho Que já é uma questão De preferências Eu acho que esse setup Aqui também funciona Você tendo esses cuidados Em configurações Que façam sentido Para o PC Tempos de resposta abaixo Todas essas tecnologias Que a gente também procuraria Num monitor gamer E o caso do modelo da Oros Bom Ele tem Um excelente painel Usa a tecnologia Que é LED Que a gente vê Em televisões da Samsung É o cara que gabarita Qualquer coisa Que você pensa Para games Ele vai gabaritar Tempos de resposta Suporte a tecnologias Com atualização variável Eu acho que No máximo Eu gostaria Que ele tivesse Mais conexões Então ter duas HDMI E uma DisplayPort Depende do setup Que você tem Eu sempre prefiro Que sobre do que falte Esse tipo de configuração Mas em geral Eu acho que ele Se entrega um resultado Muito bom Tem pequenas distorções De cor Então o painel VA Quando você olha ele De alguns ângulos Um pouquinho mais Anglosos em relação A tela Ela tem leves distorções De cor Mas eu acho que Tá num nível excelente Acho que ela entrega Muito bem E você normalmente Vai ficar no centro dela Você tá pensando em usar É um monitor Eu sei que tem 43 polegadas Mas ele é um monitor Não pega a TV Você liga Não tem a novela Então Apesar que você pode Conectar Sei lá Algum dispositivo Via HDMI ali Pra ter Seus Netflix Seus Amazon Prime Da vida Mas em teor Isso aqui É essencialmente Um monitor Então Pra experiência Como um todo Ele é bem interessante Deve entrar na sua Opções Na sua lista de opções Se você tá de olho Nessa configuração Mas com certeza Esse dispositivo A gente não encontrou Disponível no Brasil No exterior Ele tá bastante caro Então É aquela questão De É um produto muito bom Mas também Deve trazer Se você encontrar Ele disponível Ele vai tá Por um valor Bastante salgado E se você tá de olho Em uma televisão Eu ficaria de olho Em modelos Como por exemplo A linha Q80T Da Samsung Vai cumprir Vários desses requisitos Que a gente avisou Que é bom O seu monitor Ter disponível Claro que vai ter Algumas limitações Primeiro de novo Custo Ela é uma tela Que os menores modelos Na faixa das 55 polegadas Vão custar algo Em torno dos 4 5 mil reais Então é um setup Consideravelmente caro E se você tá olhando Em televisores Um pouco mais acessíveis Tem telas 4K A partir dos 2 mil reais Mas de novo Lembre que você pode Ter esses efeitos Negativos De ou versões Do HDMI Muito antiga Muito provavelmente Não vai ter conexão DisplayPort Então é bom Fazer um balanço Entre esses recursos Que você corre o risco De perder Para comprar esses displays De maior porte Galera Para mais testes Com hardware É só assinar o canal Adrenaline Que vocês ficam sabendo Quando a gente Testa essas coisas loucas Que o mercado lança Para ver se a gente curtiu E a gente se vê Numa próxima Tchau, tchau 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 Tchau.